Muito bem, eu estou aqui na Arnold Classic 2014, no Rio de Janeiro, e vou mostrar para vocês um pouquinho da feira e também o stand da Neonutri, que está muito legal. Vamos ver. André, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual a importância de ter um stand desse porte dentro desse evento. É porque esse evento merece um stand desse porte. É o maior evento da nossa categoria. O nosso mercado aguarda esse evento durante o ano todo. É o Arnold, né? O Arnold Schwarzenegger não tem como. E essa história da camisa amarela? Conta para a gente como é que começou e o que ela representa. Nossa ideia inicial era homenagear os atletas, porque nós temos uma equipe de atletas muito boa, renomada, e a nossa intenção foi que os atletas fizessem uma homenagem aos atletas da Copa. Juju, você veio na feira do ano passado e veio na desse ano. O que você está achando? Ah, eu acho que demorou até para feiras nesse porte chegar aqui no Brasil. E no ano passado foi a primeira, né? E o pessoal acho que talvez não apostava tanto, mas graças a Deus hoje a gente tem um reconhecimento muito maior no esporte. Está sendo mega valorizado. Então a gente está crescendo muito. Passa no Legendário. Passa. Passa na TV, né, gente? Que não passava de jeito nenhum. As pessoas eram mega preconceituosas. Agora é reconhecido como um esporte, é valorizado. Não está ainda como a gente quer que esteja, mas já é um grande passo. E acho que tudo isso é reflexo, né? Então agora o stand maior ainda, sinal que deu super certo e que está melhorando cada vez mais. Música Juliano, eu vi que o ano passado a Neonuto foi a primeira a lançar um stand com espaço para negócio. Isso virou tendência, né? É, nós na verdade criamos essa tendência aqui nessas feiras, que antes era a feira de demonstração de produtos, onde o público vinha, conhecia, degustava, experimentava os produtos. A gente continua fazendo isso daí até hoje, mas desde o ano passado nós resolvemos montar uma grande sala de negócios, trazer todos os nossos representantes do Brasil inteiro para cá. A gente aproveita esse momento para fazer inclusive uma convenção de vendas, com a reunião de todos esses vendedores e consequentemente todos os clientes deles também vêm fazer negócio aqui. E como nós temos campanha, nós fazemos algumas promoções especiais, os clientes acabam deixando para vir na feira aqui fazer negócio com a gente. E eu vi que cresceu, nós estamos no segundo andar, não tinha segundo andar antes, né? É, ficou chique agora, né? Virou um duplex aqui agora. Agora vamos falar de suplemento. O que vocês estão lançando na feira? Nós estamos lançando dois produtos bastante interessantes. Um deles é o Beta Mais, que é um pré-treino com beta-alanina. E o outro é o Lipodrene HERS. O Lipodrene já é um produto conhecido nosso, que vende muito bem a base de cafeína, é um termogênico que ajuda no foco, concentração. E a embalagem HERS, que quer dizer que é para elas, né? Então, um produto voltado para o público feminino. Raul, você é um cara que treina desde que nasceu, praticamente você faz exercício físico, né? Quando eu saí da barriga da minha mãe, eu já saí fazendo flexão. É a primeira feira desse estilo que você vem, né? O que você está achando? Eu estou impressionado com a quantidade de pessoas com físico escultural, porque vai ter o campeonato amanhã. As mulheres com corpos estonteantes. Estou aqui no mezanino do stand da NEO, no trio que eu encontrei aqui. Ô, Elson, você tem vários títulos de competições policiais e você vai competir agora no final do ano no campeonato da SWAT. Conta um pouquinho dessa competição. Legal, vou sim, cara. No final do ano, há 32 anos, existe uma competição que é como se fosse a Copa do Mundo das provas policiais. Que é o SWAT Roundup. SWAT Roundup, é isso mesmo. E acontece todo final do ano, assim, tem uma participação de 25, 26 países, e onde eles enviam as equipes de SWAT, as melhores equipes, os melhores policiais treinados, para não só fazer uma troca de informações, não só para que um compartilhe experiência com o outro, mas também para treinar e aprender novas tendências, tecnologias aí do mundo policial. E esse ano eu estarei participando novamente aí, buscando mais um título. Categoria individual, né? Categoria individual. Marcelão, você é um cara que é especialista em Feira do Arnold. Você teve em O Raio, teve na Feira aqui no Rio ano passado. Como é que está essa em relação às outras? Ó, rapaz, já estou com mais de 10 feiras do Arnold no currículo. Mas essa aqui do Brasil em especial, eles acertaram no lugar, né? A capacidade aqui é bem maior. A feira começou agora, tem uma horinha e pouca de feira aberta do público, mas dá para perceber que vai ter um público superior às outras feiras. Agora o que está me impressionando é a estrutura, né? Todos os estandes vieram com estrutura bastante grande, bem maiores do que a dos outros anos. O da Neonutri em especial, cara, está uma coisa assim, fora do normal. Eu estou impressionado com a estrutura, com o que eles montaram aqui para a gente. O estande está lindo, está muito bonito, está bombando e a feira a gente tem uma expectativa muito boa, né? De 70 mil visitantes aí nesses três dias. Agora me conta, você voltou do Arnold de O Raio com um baita título. E eu já estou vendo você na TV, vi você no Serginho Grosman, eu assisto TV, penso que eu não vejo. Como está sendo a repercussão desse resultado? Nossa, está sendo muito grande e nós como atletas ficamos muito felizes, né? De desmistificar um pouco o esporte aqui no Brasil, que não é tão conhecido. Então é muito legal a gente participar desses programas, explicar o esporte que a gente pratica e engrandecer o nosso trabalho, né? Camila, todo mundo está analisando a feira com um olhar de espectador. Agora você estava aqui para competir, competiu. Como você vê a feira nesse olhar de atleta? É muito bom, porque esse momento que as pessoas estão aqui andando, a gente dá um passo e eles querem tirar foto, eles perguntam como é a dieta, isso é muito legal. Aqui é o momento popstar, né? Todo mundo quer tirar foto com você. É, porque na verdade todo mundo que treina e suplementa, o objetivo deles é ficar com o corpo parecido com o de atleta. E quando eles veem o atleta, ele fala assim, putz, ele conseguiu. Então vamos conversar para ver o que eles fizeram, o que ela fez. É muito legal. Olha o número de pessoas que tem aqui no stand, vamos ver. O que vocês estão fazendo aqui? Estão esperando o que, hein? Felipe! Quem? Felipe Estranco. Você? Estranco. Você, quem está esperando? O que? E vocês, quem está esperando aqui? A Juju e o Felipe, pô. Todo mundo esperando a Juju e o Felipe, que devem estar chegando. Daqui a pouco vão estar outros atletas também. Está uma bagunça aqui, mais uma bagunça boa. Nesse momento o stand está sendo todo remodelado, as mesas foram afastadas, todo mundo organizado para a gente receber uma visita muito ilustre. Juju e o Felipe, pô. A Juju e o Felipe, pô. A Juju e o Felipe, pô. A Juju e o Felipe, pô. Obrigado.